Quem, quem, comigo vai ver, quem é o amigo mais legal? Eu sei que quem é bem ou não, é o meu amigãozão Eu adoro, com o resto do ar, sinto o vento Me balança, tenho medo, mas vou tentar Eu sei que vocês vão, quem, quem, comigo tem também Que é alguém especial, que vai jogar no coração É o meu amigãozão, meu amigãozão